O Palmeiras ganhou por 2 a 0, num jogo onde o Curitiba perdeu muitos gols e agora pode perder até por diferença de um gol para ganhar um título que não ganha 14 anos, voltar a Libertadores, enfim, tudo aquilo que é muito bom para uma equipe que tem entrado no discreto nos últimos tempos pelos maus resultados. Foi jogar com a Ponte Preta, com o time em reserva e conseguiu algumas coisas incríveis. Por exemplo, o Filipão foi expulso de novo. O Michael Leite se contundiu e dificilmente joga, logo ele que é o jogador do contra-ataque. Não é um jogador brilhante, mas num jogo como esse contra o Curitiba é um jogador que pode fazer a diferença. O Palmeiras tem a felicidade de pegar um time que perde muitos gols. Eu nunca vi time perder gol como o Curitiba, é impressionante. Eles criam muito e perdem muitos gols, mas era melhor ter alguém para puxar o contra-ataque. E era melhor que o time diminuísse a pegada. Ser expulso num jogo contra a Ponte Preta com o time B quase C do Palmeiras é um negócio que não tem sentido para o Luiz Felipe Scolari. De qualquer forma, o favoritismo ainda é do Palmeiras. Mesmo o fato de jogar em Curitiba não tira esse favoritismo, afinal, mesmo que o Curitiba vence por diferença de um gol, a coisa continua sendo para o Palmeiras. E o Vasco teve essa mesma vantagem e conseguiu ser campeão no ano passado contra o mesmo Curitiba, perdendo o jogo, mas aproveitando a vantagem da primeira partida. Vamos ver o que vai acontecer. É a grande atração desse meio de semana. Conheceremos o segundo brasileiro a disputar a Libertadores no ano que vem, já que o Corinthians como campeão tem o ingresso garantido. E a Jovem Pan vai contar tudo para você. Jovem Pan Online.